Oi! Tá fazendo o quê? Ah, eu estou pensando em como fazer pra usar o fato de que um espelho em rotação rápida transforma fótons virtuais em reais como um método pra observar a energia escura. É uma ideia muito legal. Que bom que você está aqui. Eu adoraria ter a opinião de um engenheiro. Claro! Essa cadeira está rangendo. Eu conserto ou compro uma nova? Ah, Sheldon, eu levei a manhã inteira, mas consegui achar o dono da locadora. E fico feliz em dizer que ele morreu em paz, dormindo bêbado no fundo de uma piscina. Enfim, não tem ninguém pra quem eu possa devolver o DVD. Então, a questão está resolvida. E eu só queria observar que, mesmo o suéter sendo desconfortável, não usei ele como desculpa pra ser hostil com todos ao meu redor. Você pode reembolsar um parente do dono da locadora. Vou deixar como está! Essa ideia do parente parece muito boa. Eu acho que isso aqui é seu. Como eu consigo concentralizar uma metodologia pra investigar a matéria escura do universo, mas não consigo consertar uma flor de plástico que esguicha? Acho que a verdadeira pergunta é por que você perde seu tempo com pegadinhas infantis. Deve existir uma razão profunda, que terei prazer em discutir com você enquanto abrimos uma lata de manteiga de amendoim. Olha, Sheldon, acabaram as minhas opções. O dono no Cismanuquian não tem parentes aqui. Você parece estar de cabeça quente. Ou será que é do suéter? Não, 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 não. É porque eu passei a tarde inteira na igreja armêna, onde estávamos celebrando sua missa fúnebre. Segundo o padre Solakian, ninguém foi. Mas a minha ida não foi um desperdício completo. Eu acendi uma velha receita pela sua morte, mas eu não sou armêna. Então não vai dar certo! Então acabou, não é? Não, não necessariamente. Eu sugiro que você procure por parentes distantes. Pode ser na Armênia ou no Líbano. Escuta aqui, Sheldon. E eu não vou até o Líbano para devolver Super Mario Bros. um filme. Talvez seja divertido. Você adora Hams. Por que isso não está incomodando você? Seu cérebro não está coçando? Ele está no seu cartão. Isso pode fazer o seu nome ficar sujo. Por que isso não está deixando você louco? Leonardo. Eu tenho uma coisa para contar. Mas eu quero que prometa que não vai ter um ataque. Tá, o quê? Daqui a sete anos, eu descobri que o DVD estava atrasado e paguei por ele. O quê? Eu ia falar com você sobre isso na época, mas depois pensei que um dia... Isso poderia servir como uma lição. Mas eu, você, como? Por quê? Sheldon, isso foi diabólico. É. Eu sei. E não foi fácil. Você tem alguma ideia do que é esperar por anos e nunca saber se você vai chegar a sentir prazer?